Nós acabamos de passar pelo furacão Milton, vocês acompanharam aqui no canal como que foi e foi realmente bem pesado pra gente passar por essa situação porque a gente ficou realmente apreensivo e com medo. E é que acontece muito furacão, tem terremoto em muitas áreas aqui nos Estados Unidos, desastres naturais que a gente não tá acostumado a passar por isso no Brasil, não é mesmo? E aí vem aquela famosa pergunta, e aí? Será que vale a pena morar nos Estados Unidos mesmo acontecendo furacões, tornados, terremotos e tudo mais? Será que compensa pelo outro lado, pela qualidade de vida? Será que em 2024, será que em 2025 ainda vale a pena morar nos Estados Unidos? E aí? É um papo pra esse vídeo. Então se inscreve aqui no canal já, porque a gente mostra tudo em tempo real, aqui é vida real, a gente não esconde nada, a gente mostra tudo pra vocês, pra que tu possa ter noção, entender e ter o nosso olhar e tomar a tua decisão, porque a gente mostra da nossa maneira pra que tu possa entender e viver a tua realidade. Exatamente, então assista esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que algum insight você vai pegar ao longo desse vídeo aí, pra fazer a sua escolha de acordo com a sua realidade. Bom, e vale ressaltar que este vídeo está sendo gravado pela primeira vez no nosso bairro. No nosso novo bairro, na verdade, né? A gente acabou de comprar uma casa aqui, inclusive tem vídeo de turno aqui no canal dela, que é a nossa segunda casa aqui nos Estados Unidos. Sim, e é um bairro muito tecnológico, pouco visto inclusive aqui no YouTube, eu não vi quase nada de conteúdo por aqui. Também não, a gente pesquisou ainda. E tem muitas construções aqui na volta ainda, tem uma área de grande expansão. Exatamente. Então é bem legal, por isso que eu estou aqui tomando um café, caminhando, a gente está dando uma volta. Um snowzinho inclusive, ó. Ah, o snow está passeando junto ainda. E eu confesso que esses momentos aqui, eles são mais frequentes aqui nos Estados Unidos do que no Brasil. Você já reparou? Sim, é verdade. Aí a gente entra naquela coisa da qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Que muitas pessoas falam em Estados Unidos e falam sobre a qualidade de vida, mas por que da qualidade de vida? Eu acredito que é muito pelo que o país tem a oferecer pra todo mundo. Como assim, Carol? Essas estruturas dentro das comunidades que dispõem de espaços pra kids, pra cachorro. Em muitos lugares a gente tem acesso a ambientes de forma gratuita, em que a gente consegue sim aproveitar com mais qualidade o nosso dia. E isso é difícil a gente encontrar lá no Brasil em qualquer lugar, assim. Exatamente. E a gente vai trazer aqui algumas coisas não óbvias. Então uma visão, um olhar assim, que a gente tem, que a gente mora aqui desde 2020 nos Estados Unidos, né? A gente já viajou mais de 38 estados pra te ter uma noção, então por isso que a gente tem um pouco mais de propriedade pra poder te falar sobre. Você tem uma visão mais geral, eu acho, de fazer isso. Sobre qualidade de vida aqui, por exemplo, que nem a Carol tá dizendo. São coisas básicas e simples, mas que fazem a diferença. Por exemplo, a gente tá aqui caminhando com o snow. Vários pontos aqui tem uma lixeirinha e um saco plástico, vou dar um exemplo, tá? Em muitos lugares, e aqui no nosso bairro também, pra te poder justamente juntar as fezes do animal, pra te poder colocar num lixo. Então, ah, digamos que eu tô aqui tomando uma garrafinha com água. Tem lixeira em todo canto, é qualidade de vida. Ela vai muito além de poder de compra, ela vai muito além... De parques da Disney, como falando de Orlando, né? Exato. Vai muito além disso. Cara, vai muito além. Eu acho que é o ambiente como um todo, sabe? Eu acho que é quando tu consegue aproveitar muito mais. Aqui em Orlando, se a gente for ver também, tem um benefício aqui de Orlando que eu também vejo que é vantajoso na qualidade de vida. Que é o quê? O sol, por exemplo. Cara, a maior parte do ano, agora aqui são 6 e meia, por exemplo. Olha só o sol. É. Tá aqui até agora. Olha isso. Salzão brilhando, ainda parece que é dia, né? E já tá anoitecendo, na verdade. E não confunda, a gente não tá falando aqui que é mil maravilhas os Estados Unidos, que é o país perfeito, que nunca vai existir um país perfeito. Ainda mais pra quem já mudou de país, pra quem já mudou de cidade. Tu nunca vai se adaptar totalmente. Você sentiu 100% no lugar, eu acho, né? E nem se tu tentar voltar. É. A gente fez isso. É. Verdade. Então, assim, a qualidade de vida, ela engloba muitas coisas, sabe? E como eu falei, são coisas simples, mas poder andar, que já entra numa outra questão aqui. É. Andar na rua, que nem a gente tá aqui, tranquilo, com iPhone, filmando, com câmera, iPhone 16 Pro Max, tranquilo, seguros. É verdade. E aí, falando em segurança, o Jonathan acabou de falar sobre isso, e é mais um tópico que eu acho que a gente precisa destacar aqui. A gente não vai falar só de coisas óbvias, que todo mundo aborda nesses vídeos, mas não tem como falar de Estados Unidos e não falar da segurança. Existe, sim, muitos lugares aqui que não são seguros, tá? A gente tem uma falsa ilusão. Vamos ver por aqui? Eu quero, mas eu quero mostrar pra eles, porque aqui é vida real, olha só. Nós estamos numa região que é nova, como eu falei, é uma cidade tecnológica, e é esse lado todinho que a gente vai mostrar agora aqui, tá em construção. As casas estão em construção, e a gente vai mostrar até a diferença das construções do Brasil pra cá. Mas olha só, que bizarro, eu não tinha visto isso. Mas tem duas câmeras aqui, que tá dizendo que tá sendo vigiado, e elas estão aqui com painel solar. Ah, é verdade, olha que inteligente. Olha só, então assim, isso aqui provavelmente é algo temporário, porque aqui é uma região que está em obra. Ou seja, eles deixam tudo solto, largado aqui, provavelmente ferramentas, tudo espalhado. E é uma região que, por mais que tenha segurança, eles ainda dobram a segurança com câmeras de vigilância. É, e a gente se sente segura aqui. Mas falando de segurança, nesse tópico, é importante falar que a gente já passou, sim, por muitos lugares aqui nos Estados Unidos. Principalmente, eu diria, na Califórnia, tá? Em que eu me senti insegura. Eu me senti bem segura. Em muitas cidades, não digo a Califórnia como o estado inteiro, né? Mas muitas cidades que a gente conheceu lá... É, principalmente cidades grandes, né? Como a gente passou em Los Angeles, por exemplo. Isso, eu me senti sim... Lá foi mais um caos, assim. Eu me senti sim insegura, mas acho que, proporcionalmente, se a gente for comparar todas as cidades do Brasil, né? Que é o exemplo aqui, porque somos brasileiros. E todas as cidades dos Estados Unidos, realmente, eu me sinto muito mais insegura no Brasil do que aqui. Sim. Proporcionalmente, né? Mas tem um porquê disso também, né? Se a gente for parar pra pensar. Vamos pensar nos nossos policiais no Brasil. Vamos lá. Cara, qual é a estrutura, qual é a infraestrutura, qual é o apoio que o governo dá ao policial? Desde a mídia que crucifica um policial... É, isso é verdade. A narrativa que crucifica um cara que é um herói, que tá todos os dias na rua, que tá lá colocando a sua... Arriscando a sua vida, né? A própria vida, que muitas vezes tem um armamento inferior... A de um bandido. A de um bandido. É, infelizmente. E que ainda criam narrativas pra prejudicar a reputação dos heróis no Brasil. E, detalhe, eu não tô falando que são todos. Tem policial que pode ser que faça algo errado. Mas eu acho que... Ó, não tô defendendo, pelo amor de Deus, isso, tá? Mas eu acho que faz parte do sistema como um todo. É, por que que é corrupto? Porque essas pessoas, infelizmente, elas não ganham o suficiente e aí procuram uma alternativa pra conseguir validar, enfim... Ter uma estrutura melhor de vida, de qualidade de vida. Então, realmente, entra nisso. Não que justifique alguém roubar algo, tá? Jamais. Mas, faz sentido. E aí, por outro lado, aqui nos Estados Unidos, se tu for ver, tem os carros aqui dos policiais... Cara, tem carro... Eu já vi Lamborghini, na Califórnia. Tem carro aqui, que eles têm, que é de altíssimo padrão de estrutura. É, eles têm uma estrutura como um todo, eu diria. Eles ganham bem. É. Eles estão muito mais felizes. E, de novo, eu não tô aqui arredondando que são todos felizes, todos amam fazer o que fazem, mas a grande maioria. E o que ocasiona é que funciona. Então, aqui, se tiver um problema, eu até brinco, às vezes, que se um gato subir na árvore e precisar alguém retirar um gato da árvore, vem três carros da polícia pra poder retirar eles. É muito, isso é verdade. É verdade. E olha só, a gente tá aqui agora passando algumas construções, olha só, na parte nova aqui desse nosso bairro, né? É verdade. E, assim, aqui, como a gente ainda tá nesse tópico de segurança, eles geralmente deixam tudo na obra, tá? Então, a gente tá vendo as casas assim, vira e mexe, a gente vê ferramentas, tudo aqui nas casas. Então, isso é muito legal e isso bate muito na questão da qualidade de vida, de tu não ter medo. Volto a dizer, não é que Estados Unidos inteiro seja assim, tá, gente? A gente tá falando da realidade de onde a gente mora e de muito, em geral, proporcionalmente, assim, que a gente mais viu acontecer, né? Exatamente. Bem como a gente vê bicicleta de criança na rua, a gente vê as crianças, muitas vezes, andando tarde da noite, sem estarem tão preocupadas e sem estarem, de fato, dentro de um condomínio, porque aqui não é fechado. Aqui é uma cidade, tá, é aberta, não tem um portão fechado diferente lá do Brasil, que não é tão comum, né? Sim, aqui tem condomínios fechados, inclusive, no nosso bairro, mas não é o nosso caso, porque a gente nem vê necessidade. Exato. Deixa eu mostrar só essa casa aqui, rapidinho. Olha, até uma informação sobre o furacão, que a gente iniciou o vídeo falando sobre, mas essas casas, construções, a partir de 2004, elas estão previstas pra aguentar furacão de até 250 km por hora. Ou seja, essa parte aqui todinha de bloco, na parte de baixo, e em cima, eles colocam isso que parece um drywall, só que preparado justamente pra várias situações. Então, olha como é diferente a parte de obra deles, né? Olha só, é tudo madeira e parece um estapume, olha só. E a gente acha que isso é super sensível, né? Exatamente. Mas daí, tanto que agora no furacão, a gente ficou, meu Deus do céu! E aí a gente começou a buscar informação, a gente acabou saindo de casa, mas por que a gente quis, a gente se sentiu mais confortável saindo. Porque é muito assustador o vento, é de verdade. E aí esse, como ele era o... estava previsto pra ser o maior em 100 anos. Então era algo, assim, bizarro que não é comum aqui na região de Orlando, né? A gente, como a gente tá mais ao meio, ao centro do estado, não é comum chegar tão forte. Enfim, aí a gente decidiu sair. Mas depois, e ao longo, enfim, dessa história toda, a gente foi vendo o quão preparados eles estão. A gente acha, a gente tem a sensação de que, por conta das nossas casas no Brasil, né? Que tem muito tijolo, enfim, uma estrutura diferente. A gente acha que é muito frágil as casas. Mas a verdade é que não é, tá? Elas são bem preparadas, bem reforçadas. Não é tão, tão simples assim, não. É bem inteligente o sistema de construção deles, né? Outro ponto que, falando de Estados Unidos, não tem como não falar é, sem dúvida, a educação pública. Inclusive, agora a gente tá passando aqui pela escola pública que tem aqui, que é a Middle School. Tem muito perto da nossa casa, literalmente, acho que uns três minutos, né amor? É muito perto mesmo. Não tem como não passar por aqui. Então, assim, precisamos destacar esse ponto que é, sem dúvida, um divisor de águas pro desenvolvimento desse país, não é mesmo? Porque, assim, a educação pública aqui, além de ser de qualidade, aqui na nossa região, as escolas são nota A, o que fazem delas, assim, serem escolas excelentes. Então, assim, além de ser uma escola boa, a estrutura que o aluno tem nela é incrível. Eles têm um espaço maravilhoso aqui. Toda essa região aqui é tudo a escola. Vocês vão, talvez a gente passe ali agora, porque a gente já tá voltando. Tem uma quadra imensa, vocês vão ver. Enfim, toda essa estrutura que é bem diferente da nossa realidade em escolas públicas no Brasil. Falo isso porque eu estudei a vida toda em escola pública. Tirando a graduação ali, toda a minha vida escolar, meu currículo escolar foi construído dentro de uma escola pública, do Jonathan também. E, sem dúvida, a minha escola não era assim. Era uma escola, inclusive, já voltei agora, depois de mais velha lá, que é um lugar que eu amo muito, mas não é uma escola cuidado, uma escola com ensino bacana. Infelizmente, a gente não tem essa estrutura nas escolas públicas, né? É, eu, por exemplo, na minha escola, eu lembro que a quadra de futebol, ela era pintada de verde pra poder ter as demarcações, quando era pintado. Nossa, sim. E, geralmente, era uma bola de futebol rasgada ou murcha, que tinha nas aulas de educação física, que as aulas de educação física, basicamente, se... Era resumida em... Resumida em, joga a bola na quadra e todo mundo fica quieto pra ir jogar futebol. Não eram todas, mas a grande maioria, né? Na minha escola, a mesma coisa. E, diferente aqui dos Estados Unidos, que... Olha que legal, né? Eu sou muito fã do esporte. E, aqui, eles são medidos também pela aptidão no esporte, aptidão na matemática. Ou seja, é montado toda a cadeira, digamos assim, todo o currículo escolar em cima das tuas melhores habilidades. Então, eles fazem vários testes. Por que que eles vão colocar uma pessoa que não é bom no futebol americano a ficar fazendo futebol americano? Não vai sentido, não vai sentido. É só tempo perdido, na verdade. Entendeu? Então, assim, aqui também, eu conheci algumas pessoas que, por exemplo, aprenderam sobre Bitcoin na escola. Sobre investimentos. Caramba, sim. Cara, olha só, pra mim aprender sobre investimentos, eu tive que comprar cursos online, eu tive que estudar no YouTube. É. E, assim, cara, não tem isso nas escolas no Brasil. Não. Tô falando de escolas públicas, tá? É, escolas públicas, claro. A gente tem essa base, então a gente tem que comparar com essa base. Mas, assim, ó, tem escola particular aqui, você vai pagar ali uns dois mil dólares, mas existe essa possibilidade. Mas, acontece que muitas pessoas optam por não colocar os seus filhos em escolas particulares aqui, justamente porque as públicas são maravilhosas, entende? Mas, tem, tá? Essa opção, assim, enfim, se é uma opção da família, faz sentido, ok. Também tem. E a gente tem que trazer esse ponto, né? Se vale a pena morar nos Estados Unidos, tem que entender o contexto e ir um pouco além também, né? Porque, por exemplo, a gente compara aqui a população nos Estados Unidos com a do Brasil. Vamos colocar 315 milhões de pessoas versus 210, 213 milhões no Brasil. Pra gente ter uma noção, 5%, não, chega a ser 3% de pessoas no Brasil que têm investimento na Bolsa de Valores. Olha só, 3%. Nossa. Parte delas é responsabilidade dos grandes players hoje que a gente tem no Brasil, que são os grandes educadores nessa área. Tiago Negro. Natália Arcuri. Bruno Perini e vários outros menores que criam conteúdos excelentes que estão buscando crescimento, o espaço deles. Mas, antes, esse número era de 1%. Meu Deus. Tá, mas você tá falando isso daí? Quanto que é nos Estados Unidos? Porque são 315 milhões de pessoas, então deve ser até menor. Olha só, 55% da população americana investe na Bolsa de Valores americana. Meu Deus, amor. E diversifica no mundo inteiro. Olha a diferença. E aí tu vê o reflexo disso... No país inteiro. No país inteiro. Porque as pessoas têm uma reserva de emergência... Ah, Jonathan, mas o que tem a ver ter uma reserva de emergência? Imagina só você. Se você não tem uma reserva de emergência, tiver um problema, você vai passar o seu cartão de crédito, você vai acabar virando uma bola de neve com as suas contas... Se endividando, pelo menos. Que provavelmente depois você não vai conseguir pagar, que isso aí vai virar um problema no banco, que vai virar um problema na economia, que vai virar um problema em tudo. Inclusive, a gente já passou por situações assim, né? Exatamente. No passado, gente, agora que a gente está adquirindo esse conhecimento, hoje a nossa realidade é totalmente diferente. Graças a Deus, somos muito organizados nessa parte, né, vida? Sem dúvida. Então, assim, teve uma mudança muito grande. E aprendemos aqui nos Estados Unidos, inclusive. Exatamente. A gente gostou tanto disso, que em 2021 eu tirei licença de consultor financeiro... Exato. ...no Texas e na Pensilvânia. Então, aqui a gente aprendeu muito sobre isso. Então, a gente tem que entender que quando a gente fala de educação, é por isso que eu falei que esse vídeo é um pouco diferente de outros vídeos. E não falando mal de nenhum criador de conteúdo na internet, porque eu acho que todo mundo tem a sua visão. Total. E eu acho que vocês também têm que absorver tudo aquilo que é necessário para o seu momento atual. Exato. Eu também acho. Então, a gente traz o ponto de reflexão para ti um pouco além só. A educação aqui é boa, mas por que é boa? Exato. Por que vale a pena, né, realmente morar aqui? Então, isso aí reflete em um Estado poder reinvestir, porque as pessoas pagam os impostos. Exato. Porque as pessoas têm essa educação financeira. E, consequentemente, na estrutura que a gente vê hoje, ó. Olha o campo que eu falei para vocês. Olha isso. Olha o tamanho disso. Toda escola. E, agora, vou abrir um parênteses aqui. Uma coisa com uma curiosidade aí. Quem nos segue no Instagram já viu. Com certeza, porque a gente já gravou esses momentos. A gente passa muitas vezes aqui de carro. E é muito engraçado ver que as crianças, os adolescentes dessa região aqui, eles vão para a escola, sabe como? Patinete elétrico ou bike elétrica. Vocês têm noção? Imagina, eu caminhava um quilômetro e meio. Estrada de ter um batido sem asfalto. No sol, entendeu? Dia de chuva. Era um caos porque o tênis chegava todo sujo na escola. Nossa, sabe o que eu fazia, amor? Não sei se a gente contou isso. Mas eu colocava em dia de chuva. Eu morava na última casa da minha rua e era uma lombona, assim, de chão batido. Eu colocava sacola, às vezes, no meu pé para não molhar. E eu não passar a manhã toda com os pés molhados, sabia? Porque a minha casa, a rua era assim, né? Então vinha tudo para mim, aquela terra, aquele, enfim, aprendiz com a minha mãe. Mas, nossa, era muito difícil ir para a escola, era longe. Enfim, né? Mas aqui o povo anda assim, então fica aí uma curiosidade. Não só aqui, né? Aliás, não aqui como de forma geral, mas aqui onde a gente mora. Diferente, né? Muito diferente. E agora vamos falar sobre um ponto que traz muitas pessoas aqui para os Estados Unidos, que é mercado de trabalho. Sim. Esse ponto aqui, ó, a gente não quer iludir ninguém. Você aí que está pensando em migrar, não venha pensando que vai ser fácil. Não é fácil, tá? Logo que a gente chega aqui, conseguir trabalho é bem difícil. Principalmente se você não tem o inglês. E nós falamos do inglês porque, por exemplo, a Carol, ela tinha feito um cursinho lá, meia boca, quando ela estava no Brasil. É, verdade. E eu não falava nem oi em inglês. Literalmente, tá? Vamos lá, cara. A gente pelou demais, então, assim, a gente sabe, a gente está falando isso por experiência própria. Se você não sabe inglês, saiba que você já vai ficar atrás de muitas pessoas. Então, esteja, procure se qualificar mesmo, sabe? Não é balela isso. Eu não tenho orgulho de falar que você vai viver a vida toda aqui. Ai, sendo bem sincera com você, sem falar inglês. Vocês estão nos Estados Unidos, cara. A gente tem obrigação. É falta de respeito, eu considero a gente não aprender. Mas tem o seu momento. Eu sei que se, por exemplo, tu não sabe agora, não se coloque uma pressão absurda, mas queira evoluir durante o processo. Exato, exato. Entendeu? É só não cair na zona de conforto. Não, jamais. Porque tem brasileiros aqui que estão há 10 anos, 15 anos e se orgulham de não falar inglês. E eu não acho que isso é, na minha opinião, um orgulho. Eu acho que é muito bom tu evoluir aos poucos no teu tempo, mas não parar no meio do caminho, não parar no tempo, sabe? Exato. Procure emergir nessa cultura. Afinal de contas, isso aqui vai ser o país que você vai construir a sua vida. Então, já entra com esse pensamento. Como o Jonathan falou, chegou aqui, não sabe? Tudo bem, não tem problema. Mas sabe que você precisa desenvolver essa habilidade. E agora... Trabalha os braçais ainda, né? É. Falando ali sobre trabalho. Isso. Trabalha os braçais, por exemplo, aqui na obra, house clean, que é limpeza, jardinagem. Esses trabalhos mais manuais, você provavelmente sempre vai encontrar, tá? Sendo bem sincero. Sempre vai encontrar. Sempre tem, é. Só que vai ter uma trava, que é o quê? Como é que faz pra ganhar mais? E aí que tá. Ou tu vai ter que ter o inglês, que a Carol falou, e aí as vagas são mais disputadas também, dependendo do currículo, tá? Exato. Ou você vai pro lado de empreendedorismo. Exato. Que aí é o país do empreendedorismo. Que é outro ponto muito forte aqui, né? Exato. Como que você está no país do empreendedorismo e você não tem a mentalidade de empreender. É. Eu empreendo desde 2012, por isso que eu vou ficar batendo a tecla, defendo muito empreendedorismo. Sim. Podem falar o que for. Ó, se tu quer ganhar dinheiro rápido, não abre um negócio. Mas se tu quer ter um legado, tu quer trabalhar pra ti mesmo, fazer uma construção na tua vida, aí você tem que empreender. Mas você tem que entender que empreender não é o caminho pra te ganhar dinheiro mais rápido, é o caminho pra te ir mais longe. Exato. Boa. É verdade. E aqui é o país da oportunidade, né? Então, esteja sempre disposto, né? Principalmente se você tem já essa vontade, essa mente empreendedora, com certeza esse país vai acolher aí o seu sonho e vai ser maravilhoso. Só que, lembre-se de ter a mentalidade forte o suficiente pra passar, porque assim, os primeiros dias, acho que muitas pessoas, elas vêm como eu vim, achando que já vai tá na Disney, né? Já vai chegar, já vai tá tudo maravilha. Só que você vai construir a sua vida do zero aqui. Então, eu digo isso pra quem quer emigrar, pra quem quer, mas eu sei que tem pessoas que querem só passar uma temporada, mas tô encarando mais pra quem quer construir uma vida aqui mesmo. E pra gente ter uma, só botando uma adenda aqui, pra gente ter uma noção sobre o empreendedorismo ainda, pra fechar só esse círculo de empreendedorismo, no Brasil tem cerca de 400 a 500 empresas na Bolsa de Valores. Uh! É verdade, isso é uma baita diferença. Versos de 4 a 5 mil empresas listadas na Bolsa de Valores. Nós estamos falando aqui de empresas, cara, a Pepsi, a Coca-Cola, nós estamos falando da 3M, nós estamos falando do Walmart, nós estamos falando do Costco, nós estamos falando do Walgreens, nós estamos falando das maiores marcas do mundo. É, todas aqui listadas na Bolsa. Então, literalmente as maiores marcas do mundo, ou seja, tem muito mais pessoas empreendendo nesse país. Então, até mesmo quem começa, por exemplo, na obra, se tu for ver aqui o caminho natural, é o quê? Tu começa como ajudante, depois tu começa a ter mais responsabilidades, depois tu abre a tua própria companhia. Muitos fazem isso, inclusive, né? É verdade. Não, sem dúvida, é um país que vai abraçar isso, né? Pra quem quer ser empreendedora, que eu acho que é a terra que vai acontecer, de verdade. Porque, assim, no Brasil, a gente tem muitas travas como empreendedor, né? Existe muita diferença de quem empreende aqui pra lá por conta disso. É muitas burocracias que travam isso, que travam os negócios, que impedem os empresários de progredir, né? A verdade é essa. Vamos conversar sobre isso. É a real, né? Sim. Então, aqui... Tudo é burocrático, né? Aqui pra abrir uma empresa, em dois dias tu abre uma empresa, por exemplo. Aqui é burocrático, tem suas burocracias, só que funciona. É uma coisa mais, acho que inteligente. Sim. O Brasil ainda tá caminhando aí pra ajudar mais os empresários. Aqui existe liberdade de expressão, aqui existe o livre comércio, aqui realmente quem faz recebe de volta. Exato. Entendeu? E o Estado... No Brasil, às vezes, nem sempre acontece assim. Às vezes, os empresários que geram os empregos ali são muito mais criticados. Acho que ainda não entenderam o valor de uma pessoa que é empreendedora. E aqui ainda é tão legal, trazendo desse ponto, se vale a pena. Se você é uma pessoa empreendedora, olha só, pensa comigo. A Califórnia, ela paga... Todo mundo que mora na Califórnia, tem empresa e tudo mais, paga impostos estaduais. O Elon Musk, por exemplo, o que ele fez agora? Ele trocou boa parte da empresa dele pro Texas. Por quê? Porque lá é isento de imposto estadual, só paga imposto federal. Cada Estado aqui tem suas responsabilidades e poderes. Então, tu consegue ainda jogar e fazer com que a tua empresa, a tua indústria, se encaixe na melhor regra de qual Estado tu queira empreender. É, isso é maravilhoso daqui. Eu acho que um dos mais comentados, um dos tópicos que as pessoas mais destacam quando falam de Estados Unidos, é o poder de compra. E é assim, não vamos parar na zona do poder de compra de forma muito materialista. O poder de compra não é só você comprar o iPhone que você quer do ano, ou, enfim, o carro, não é só isso, tá? É, no meu ponto de vista, o poder de compra é você valorizar de uma forma mais inteligente até, por conta da economia americana, claro, o seu dinheiro. Você poder proporcionar um jantar legal pra sua família, levar os seus filhos em um parque sabendo que não vai ser um absurdo, que você vai conseguir sim, desfrutar daqueles momentos, poxa, num spring da vida, né? Sim, você consegue ter coisas básicas e acessíveis porque te sobra mais dinheiro, consequentemente, principalmente se você investe e, consequentemente, tu consegue ter mais tempo de qualidade. Exato. É todo um limbo, né? É um sistema que funciona muito bem porque é uma coisa, uma característica, funciona muito bem e retroalimenta a outra, vai dizer, não é isso? Exatamente, e claro que também tem a parte do poder de compra materialista, né? Falando, né? Por exemplo, se a gente for pegar um salário mínimo aqui versus um salário mínimo no Brasil, vamos calcular bem por baixo, uma pessoa aqui pra comprar um iPhone 16 Pro levaria duas semanas pra comprar uma vista, sendo que no Brasil levaria, em média, oito meses pra te pagar esse telefone. E ele tá falando a conta de uma forma bem geralzou, né? A gente sabe que tem outras prioridades que as pessoas vão pagar outras contas, mas ele tá tentando mostrar de uma forma proporcional, né? Tempo, né? Imagina oito meses pra te pagar um telefone versus duas semanas pra te pagar um telefone novo que acabou de sair. É, é indiscutível. A questão do poder de compra, eu acho que a gente já não trouxe já como começo porque é uma coisa tão óbvia e tão discrepante se a gente comparar com o que a gente tem no Brasil, infelizmente. Exato. É, falta... Mas e aí, no final, depois de tudo que a gente passou aqui, na tua opinião, vale a pena ainda morar nos Estados Unidos? Se você comparar tudo que a gente listou aqui, você acha que faz sentido pra sua vida? Deixa aqui nos comentários que a gente quer muito saber a sua opinião a respeito desse assunto, porque, afinal de contas, gera muitas discussões, né? Esse tema, esse assunto. Tem gente que não gosta, que prefere mil vezes o Brasil ou outros países também. E aí, cara? Tem muito mais coisa pra gente falar ainda. Daria pra falar sobre saúde pública, saúde privada, diferença daqui, diferença do Brasil, tem muita coisa. Muitas. E a gente fala sobre essas coisas. Como que faz pra ver mais conteúdo sobre isso? É só se inscrever aqui no canal que aí tu vai ficar por dentro de vários vídeos. Então não perde tempo, se inscreve aqui. É isso aí, obrigada amor, maravilhoso. E a gente vai ficando por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, Snow! Vamos ver, tchau!